E aí galera, vou compartilhar aqui mais uma skin aqui, Cyberpunk 2077 Isso aqui tá como Random Skin de Cyberpunk, né? Como se você tivesse colocado lá no modo de montar skin aleatório, né? Não sei por que Random, mas tá aqui, ó Então o estilo aqui é Cyberpunk dessa skin, é Cyberpunk como tá lá, tá? Eu não sei se é algum ator, porque ainda não joguei totalmente o jogo, né? Ainda tô no comecinho do jogo, mas vamos ver aí, ó Temos aqui ele modelado, braço biônico, cibernético, relógio, tudo, ó Vou desativar o NB Series DirectX 2.0 Só pra vocês verem, ó, como é que ele fica Tá, ó, ele é normal, ó E com o NB Series ativado Olha aí que bacana, tá? Fica bem legal, né? Um relógio, tudo Ele tem um tênis aqui também invocado, ó O sapato dele, a jaqueta, ó Bigodezinho aqui, a barba bem modelado Com uns fiozinhos 3D, né? Bem feitinho mesmo, ó Gostei do tênis dele, ó Bem invocado, né? Gostei do tênis e tudo mais, hein? E é isso aí, galera Vou deixar o link de download na descrição É do mesmo autor que sai com mods lá Que eu já compartilhei uns dois skins deles Dele, né? Relacionado A um mod, ó E ficou bem legal Beleza então, galera Link na descrição do vídeo A skin ficou bem modeladozinha Top, hein? O óculos, tudo Se inscreva no canal aí se você for novo Ative o sininho pra receber novas notificações de vídeos novos E deixe seu like aí pro YouTube poder reconhecer Que esse tipo de conteúdo lhe interessa, tá bom? Fica bem legal O pessoal tá trazendo bastante skins aí E modificações Eu vou trazendo aí uns vídeos novos, tá? Esse aqui vocês instalam através do skin selector Adicionado dentro da pasta do mod loader do seu GTA San Andreas, tá? Aqui é o GTA A Link City, Anderio City O pessoal já conhece, tá? Mas funciona normalmente Qualquer GTA aí, tá? Beleza, então Tá ruim